Salamalico rapaziada, vamos pra mais uma análise de arte dos inscritos Então mano, primeira coisa, te inscreve no canal aí por favor pra ajudar E outra coisa muito importante mano, dá o like no vídeo, mano Vai ali ó e puf, dá o likezinho que vai me ajudar muito, tá ligado? Então, bora lá, primeira arte aí vai do nosso irmão Thiago Lopes Ele encaminhou na verdade um loguinho né Ele não chegou a encaminhar uma ilustração, até tem uma ilustração aqui Mas é um loguinho, então vamos análise Uma coisa que eu gostei cara, foi o estilo da navalha Ele mesclou aqui uma parte de vetor sólido com ilustração, isso eu achei bem interessante Uma coisa que eu percebi é que foi feita no mouse, tá ligado? Acredito eu, que eu vejo pelo estilo do traço Aqui esse traço, ele tem o mesmo estilo desses tracinhos pequenininhos aqui Só que mais fininhos, tá ligado? O desenho todo, ele tem um estilo de que foi feito no mouse Isso eu curti também Outra coisa que eu achei massa né, é que eu curto bastante logo de barbearia Então acredito que isso aqui, esse aqui seja um logo de barbearia As dicas que eu tenho pra dar pro nosso brother Thiago Como é barbearia, a gente sempre tem que procurar a criar coisas do tema barbearia Então talvez aqui se ele mudasse as fontes, como eu sempre falo É muito interessante a gente poder mesclar as fontes Vamos dizer aqui ó, Thiago, saca só Tem diversos tipos de fontes né, que daria pra o cara usar como, pra barbearia Vamos pegar um exemplo aqui, essa aqui poderia ser um, um, eita Bold não né pai, a bold fica muito estourada Aqui tem um exemplo que talvez a gente poderia usar ó Um exemplo mais old, um pouquinho espaçado pra dar leitura Tem, a gente poderia fazer assim ó, Thiago E daí embaixo, outra, outra fonte, talvez uma mais, mais retinha agora E menor Ó, Thiago Cortes Eu não sei se é Cortes ou Cortez, acho que é Cortes mesmo de cortar né Tipo algo assim ó É sempre bom a gente trabalhar duas fontes diferentes Aqui foi, foi uma fonte bem simples né Então, fontes estilizadas tendem a chamar mais atenção Poderia ser até uma fonte, uma fonte assim ó Talvez, vamos ver como é que o nome é que ela lá Bernadette Algo assim ó Vai depender muito do estilo que tu quer trazer pra tua, pra, pra, pra barbearia do cliente né Ó, algo assim Thiago Cortes Tem outros, mano, tem vários tipos de fontes Então, daria pra pensar em mesclar mais tipos de fontes Do que usar as duas da, da mesma, entendeu Vai depender muito se tu quer uma barbearia meio vintage Uma barbearia mais moderna, mais divertida Então, tudo isso é de se pensar na hora que tu for criar Aqui uma meio poderosa chefão ó Aí o cara diminui aqui ó Diminui o espaçamento Aí poderia botar o Cortes aqui embaixo ó Thiago Cortes Ou Thiago Cortes assim Saca, essas jogadinhas que deixam bacana o lettering né Isso eu tô falando porque conforme o segmento aqui eu consigo imaginar algumas fontes de barbearia Mas é sempre interessante, sempre um logo que tu for criar Tentar trabalhar com as fontes que tenham a ver com o que tá sendo dito aqui na imagem né, do logo Outra coisa que eu daria de toque pra ti meu velho É não botar muitos detalhes pequenos, tá ligado? Porque quanto mais tu diminui um logo Até desbloquear aqui ó Quanto mais tu diminui um logo Menor vão ficar os detalhes e vão ficar praticamente imperceptíveis ó Então as vezes não vale a pena tu colocar Aqui ó Te vão dizer que aqui seja a visualização mínima dele Tu nem consegue ver o que tem lá, tá ligado? Então as vezes não vale nem a pena colocar A não ser que ele vai ser um traço único E que realmente vai ter importância Mas acredito que o único traço que daria pra manter aqui É esse daqui ó Esse compritinho aqui Os outros demais não precisaria ter a meu ver Mas se tu não vai diminuir muito ele Aí beleza Mas é sempre bom a gente pensar na visualização do logo Quando ele vai ser muito pequeno Porque as vezes daí ele acaba juntando tudo E tu não consegue ter leitura né Óbvio tu não vai diminuir bastante né Mas algo aqui ó Aqui tu já consegue ter leitura que é uma navalha E aqui tá escrito Thiago Cortes Talvez esses coisinhas do lado não precisaria ter Já que tem essas duas bolinhas aqui Ficou coisa demais Elemento demais né Então ou eu deixaria só as bolinhas aqui do lado Só essas bolinhas Firmeza? Outra coisa é sempre pensar na aplicação do logo Óbvio é que tu mandou pra gente ver Daí não tem problema Mas teria que ver como ele se comportaria no fundo escuro né Aqui provavelmente teria que ser branco talvez Teria que ser assim ó Teria que ser branquinho aqui Daí quando tu invertesse as cores Óbvio isso aqui é detalhe tá ligado Mas eu digo que ela teria que funcionar também Numa versão onde o fundo fosse preto E uma versão toda preto e branco É sempre bom a gente ter esses tipos de versões de logo Mas no mais é isso aí Thiago Espero que tu não leve a mal as dicas aí Mas é só a questão das fontes mesmo que me chamou muita atenção Assim da gente que daria uma melhora gritante assim na tua arte É essa questão mesmo das fontes mano No mais ficou muito bom o login Muito bom o desenho da navalha E é isso aí meu bruxo É nóis Agora a gente vai pra arte Do nosso brother Sloop Designer Sloop Designer Mano curti muito esse desenho Tá ligado Uma coisa que me chamou muita atenção foi o traço Eu acredito que foi feito no mouse Tá ligado Não sei se foi feito no mouse Ou se foi feito na mão Outra coisa que me chamou atenção Que eu curti pra caramba Além do traço Foi esse degradêzinho no cabelo Ficou muito massa Olha só esse disfarçadinho aí Deixa eu até tirar Vou botar a tela cheia Eu curti pra caramba esse detalhezinho do cabelo Curti muito o estilo da sobrancelha O estilo que foi feito Esse traço tá demais mano O traço da sobrancelha é muito foda Achei que as sombras foram bem aplicadas Muito bem aplicadas na orelha Pode ver as sombrinhas Aqui no rosto, no nariz Muito foda mano E curti também a textura do papelzinho amassado Muito massa também essa texturinha de papel amassado Falando já sobre a textura Eu tenho uma dica pra tu utilizar A única dica que eu tenho sobre a textura É que eu não utilizaria ela sobre o desenho Porque daí ele dá esses efeitos Assim parece que o cara tá machucado Enfim Então eu não utilizaria sobre o desenho Outra coisa que dá pra perceber É que tu pegou uma textura com marca d'água Isso aqui não é interessante aparecer numa arte Que tu vai divulgar Ela dá um efeito muito de amador no bagulho Tá ligado? Eu já vi várias marca grandes Utilizar bagulho com marca d'água E fica feio Tá ligado mano? E aqui aparece também Então cuidar isso Sempre procurar uma imagem que não tenha marca d'água Ou tu retirar essa marca d'água no photoshop Firmeza mano? Outra coisa que me chamou atenção É aqui a parte dos dentes Aqui ficaria massa talvez tu desenhar os dentes do mano Tá ligado? Não precisaria nem ser por completo Mas tu... Opa! O brush tá muito grande Tão fazendo o mouse mesmo aqui E aqui Talvez assim velho Ó Vou pegar outra coisa aqui Talvez um V aqui é proporção Mas algo mais... Eita pô Tão fazendo Na canetã aqui Algo mais ou menos assim ó Só pra... Pra dividir os dentes Tá ligado? Vamos ver como é que vai ficar Tipo ó Daí ó Óbvio Não vou deixar assim né Mas fazer dente por dente Tá ligado mano? Já daria uma... Uma vibe de... De boca mesmo ó Óbvio não é assim os dentes do cara né Mas... Se tu conseguisse colocar as divisões Ele tem porque parece que ele tá com um protetor bucal aqui Que ele é de lutadora Tá ligado? Mas... Tá muito massa Eu entendi que é pra ser Imagino eu os dentes de ouro né Mas... Acho que a separação dos dentes aqui ficaria bacana Outra coisa que me chamou atenção É... A bolinha preta do olho aqui Que eu senti falta ó Só isso aqui já... Já senti uma... Já dá uma diferença E talvez uma sombrinha ali no olho né Já daria outro tchã também Algo mais ou menos aqui talvez ó Vamos fazer bem... Vamos fazer bem... Cinelation aqui Vamos fazer só nesse olho A gente pega agora e dá mais uma escurecida aqui ó E poderia na real também fazer aquela salsichinha aqui embaixo ó Salsichinha Que daí é uma cor um pouquinho mais clara do que a... Que a cor original do olho Ó... Algo mais ou menos assim ó Ó a diferença de um olho pro outro É detalhe mano Detalhe Talvez poderia ter botado aí Um brilhozinho branco aqui né Aquele clássico brilhozinho No olho Ó... Já dá outro charme pro desenho Mas... Detalhe mano Não tô falando é detalhe Outra coisa que me chama atenção Poderia talvez mudar a cor dos lábios aqui tá ligado Tanto aqui embaixo Aqui em cima né perdão Aqui em cima Quanto ali embaixo tá ligado Bota uma corzinha aqui Mais ou menos puxado aqui pro vermelho talvez Talvez Ó algo assim E daí aqui na de baixo A mesma coisa Aí na de baixo a gente põe ela um pouquinho mais clara ó Talvez puxando mais pro vermelho tá ligado Mas... É detalhe Óbvio depois o cara colocaria as camadas de sombra e luz né Mas detalhezinho E uma coisa que eu senti a diferença Que agora eu fui ver que tem aqui na verdade né Mas que tu poderia botar mais em evidência É a camada de brilho né Eu vi que ela tá bem sutil aqui Bem sutil Talvez tu desse um pouquinho mais de realce Ó eu vou seguir bem a camada que tu fez aqui ó Talvez tu fizesse isso aqui ó Botasse um pouquinho mais clara ela Um pouquinho Eita ficou demais Mas eu acredito que sem uma de leve velho Ela já apareceria Aí talvez aqui ó Aqui na massa do rosto Isso daqui velho É como eu digo Cada um tem seu estilo e calça e coisa Mas... É detalhezinho tá ligado Que as vezes pode fazer a diferença no desenho Talvez um pouquinho mais claro mano Que tu coloque Já fica da hora tá ligado Ó Sem Com Vê se a gente botar um pouquinho mais claro Minima coisa Ó Mas é como eu digo mano É muito do estilo que a pessoa quer trazer pro desenho Eu curti pra caramba É mais é tica assim Que o cara tá acostumado né A fazer E... Mas as sombras tão demais Tá ligado Eu não tinha visto na real que tem o brilho Só que ele tá muito sutil Então era só colocar um pouquinho mais em evidência Esse... Esse brilho Óbvio Não vai botar um brilhozão Extremo aqui Tipo um bagulho assim né mano Que daí fica muito Parece que tá Sei lá Batendo uma... Uma luz afuna Na cara do louco Mas é isso mano É isso que eu tenho assim De... De observação Pra artes dos humanos Vocês podem seguir eles no Instagram aí Conforme eu deixei na parte de cada um E... Não esqueçam de participar Toda segunda-feira Sorteio De manhã tá artezinha Pra vocês comentar ali Pra participar À noite tem sorteio E... Sexta-feira tem um vídeo Não esqueçam também Que tá rolando uma promo No Instagram Numa mesa digitalizadora Aí... Eu quero ver se eu consigo fazer um sorteio A cada dois meses aí Pegar essa grana do YouTube Investir numa mesinha digitalizadora E é nóis mano Participa lá Se inscreve no canal aí Dá o like Compartilha o vídeo E... Salam Aleikou Tchau 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 Tchau